O Superior Tribunal de Justiça garante a retirada dos ocupantes não indígenas da região norte da reserva Urubu Branco, no Mato Grosso. E tem mais informações da repórter Gabriela Faria. O presidente do STJ, ministro Félix Fischer, assegurou a retirada dos ocupantes da região destinada a posse e usufruto exclusivos do grupo indígena Tapirapé, desde outubro de 96, por uma portaria do Ministério da Justiça. De acordo com a FUNAI, ocupantes não índios dificultavam o cumprimento da portaria e, por isso, ajuizou a ação civil pública para expulsar os ocupantes irregulares. Mas uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região impediu o imediato cumprimento da sentença. Para o ministro Félix Fischer, o risco de grave lesão à segurança pública foi suficientemente demonstrado e, por isso, garantiu a retirada dos ocupantes não indígenas.